Olá, amigos do Mundo África! É um grande prazer, uma satisfação imensa, está começando mais um lançamento com a chancela da África, que hoje é a maior entidade de futebol amador veterano do mundo, congrega atletas de 35 a 70 anos. Prazer ver aqui na sala muitos históricos, poder observar também muita gente nova chegando ao Mundo África, realmente é um prazer, é uma alegria saber que cada vez mais o Mundo África vem crescendo e vem trazendo adeptos para somar esse grande núcleo, esse grande polo de apaixonados por futebol e viagens. E espero que um dia aqueles que ainda não estiveram nesse projeto possam participar conosco. O que é o Mundo África? Próxima Copa, Copa da Alemanha. Próxima Copa, Copa da Alemanha. Próxima 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 Copa da Alemanha. A CIDADE NO BRASIL 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 É lá nós estamos em casa Estaremos realizando o evento pela segunda vez A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora vou pedir para colocarem a apresentação Para que a gente possa trazer os pormenores Desse grande evento Aqueles que se interessarem já peguem as suas chaves Graças a Deus é o trabalho que a gente vem fazendo E principalmente a vocês A gente tem tido uma abordagem em relação A entrada muito rápida O Cascais nós lançamos 12 de abril E vai ser o nosso maior evento da história na Europa Aproximadamente 1.500 participantes E a gente deve encerrá-lo dia 5 de julho E foi igual também com o Gramado Inclusive já fizemos a apresentação das equipes Não tenho dúvida que o Alagoas Até pela história que nós já temos Esse estado Que é o Caribe Brasileiro Será o 99º evento da entidade? Poxa, perdi a conta Estive nos 99, mas já perdi a conta Vamos lá Afria World Cup Brasil 2025 Alagoas, o Caribe Brasileiro Não existem praias mais similares As praias do Caribe Que as do estado de Alagoas Não existe Ah, isso eu posso falar de boca cheia Adoro todos os outros estados Em que a gente fez mais copas Mas a cor do mar De Alagoas É o único no Brasil O evento vai ser Entre os dias 22 E 30 de novembro de 2025 Planejamento de viagem Sempre que a gente se planeja A gente consegue ter uma melhor condição Financeira Ou seja, a gente faz Tudo dentro das nossas capacidades E utilizando as melhores condições A gente prepara as equipes Com mais tempo A gente consegue sonhar mais Já que o grande barato Do mundo afria É o sonho e a paixão É o sonho que a gente tem Com os lugares paradisíacos E a paixão que todos nós temos Pelo futebol Então, 22 a 30 de novembro Serão sete noites No novíssimo Vila Galé Lagoas Cinco categorias Nós teremos As pré-inscrições abertas Para seis categorias Porém Vamos ter que cortar Uma das seis categorias Normalmente aquela Que demora um pouco mais Para formar Os números da AFE São sempre Múltiplos de três Com a preferência Para seis equipes Por categoria O estádio É o emblemático Rei Pelé Vocês viram na abertura Do evento De hoje Onde o Galvão Bueno Narrando aí Jogo da eliminatória Da Copa Já tivemos Amistosos Já tivemos Finais Final da Copa do Nordeste Final Daquela Supercopa do Brasil Que é um evento Que a CBF fazia Ou seja É um estádio emblemático Único no mundo Com o nome do rei Então vou falar um pouquinho Do pacote Nós temos aí A passagem aérea Com a Gol Azul Azul Ou Latam Da cidade De origem Obviamente Se tiver o grupo É mais fácil Para nós Trabalhar isso Senão nós teremos Que fazer Em passagem Individual Nada que assuste Com essa antecedência A gente consegue Trabalhar esse planejamento E fazer com que As cidades Que não estão Inseridas com grupos Mas tem atletas Façam a viagem Com ótimos preços Também Então nós temos aí As sete noites De hospedagem O regime de alimentação É o all inclusive Ou seja Alimentação Comidas e bebidas Durante Toda a programação Do hotel Teremos Dez rótulos De cerveja Whisky Vodka Caipirinha Os restaurantes De especialidade Que serão marcados E você vai poder Desfrutar Temos também Bares E restaurantes Lanches E Cerimoniais Noturnos Você tem aquele Aquele das 24 horas Aquele lanchinho Tem o chá Da tarde Ou seja Temos Inúmeras atrações No que tange Alimentação E bebida Sem falar também No sucesso Do bar molhado E aquele bar Na piscina Onde todo mundo Se reúne Para tomar Um chope gelado Da Brahma E para contar A história do jogo O jogo Que fez Pela manhã Ou pela tarde Depois nós também Teremos o transfer Terrestre Privativo Aeroporto de Alagoas Hotel Vila Galera O porto de Alagoas O kit de viagem Áfia A programação De evento Da Áfia Que tem como pilares E como protagonistas As Olimpíadas E toda vez que a gente Faz num resort No Nordeste As Olimpíadas Crescem muito Para aqueles que não sabem Nós temos o evento Da equipe de futebol Esse é a expertise Da Áfia Mas nós temos o evento Da delegação Ou seja Esposas Filhos Amigos Que acompanham E nesse momento Temos aí Na faixa De 16 A 20 modalidades Temos inclusive Uma noite Olímpica Que movimenta Todas as modalidades De mesa É uma farra É uma festa Tá? E também As festas Todos os dias Todos os dias Todos os dias Nós temos festa No hotel Festa temática De lançamento Temos o karaokê O festival de dança Que são Um grande momento Da nossa programação Temos o Luau Áfia Né? E Para fechar A festa Dos campeões Apoteose Do mundo Áfia Quando a gente Quando a gente Premia Os melhores Atletas Os campeões Os vice-campeões Todos os destaques Da Copa Áfia Falar um pouquinho Mostrar um pouquinho Do hotel Né? Aqui alguns Temes Né? A praia É uma praia Espetacular Pode passar Mais uma vez O Repelé Tomada de cima Tomada De frente E agora Vamos falar Da banda Tarifária Tá? Essa banda Tarifária Ela é feita Baseada Nos estados Do sul e sudeste Menos Rio Grande do Sul Né? Para o estado Para os estados Do nordeste A Áfia Iniciou uma negociação Com as três aéreas Para que a gente Consiga Fazer aquilo Que fizemos Em gramado Né? Que dividimos Em três grupos E encaixar Esse bilhete Que é consideravelmente Mais em conta Do que os demais Que vêm De outras regiões Então A banda Tarifária Da Áfia Vai girar Entre 8,490 A 8,990 Repito Que Nordeste Norte E Rio Grande do Sul Podem ter valores Acrescidos Ok? As crianças De 2 a 12 anos Isso não é uma situação Da Áfia Tá bom? Isso é uma situação Eu vou pedir As perguntas A gente vai responder Após a apresentação Tá, Gabriel? Ninguém vai ficar aqui Sem Receber A sua resposta Então Crianças De 2 a 12 anos Entre 5 e 5 mil E 500 reais Os Infantes 3 meses E 2 anos 890 reais A inscrição Esportiva Vai partir De 895 reais Só pagam Os atletas As esposas Não pagam Tá? Por que Que temos Banda Tarifária? A Áfia É uma empresa De planejamento Estratégico Trabalha muito Mas muito Mas muito Na frente De todo o mercado E o mercado Começa 11 meses Agora A Azul Mudou Por conta Inclusive Da relação Comercial Com a Áfia Mas a grande Maioria Das companhias Aéreas Só coloca No sistema Os voos 11 meses Antes Mas a gente Vem negociando E eu acredito Que a gente Já tenha Esses valores A partir do momento Que vocês Construam Os 16 Atletas Em pré-inscrição Então O que é muito Bom no lançamento Vai ser Seguramente O valor Mais barato Mais em conta O valor De lançamento E vocês Terão a oportunidade De pagar Em 16 vezes No boleto Ou 12 vezes No cartão De crédito Que facilita Bastante Tá? Isso Só vai ser Aceito No período De lançamento Tá? Que vai durar Até o dia 31 de julho Mas eu não aconselho Deixar para a última hora As equipes Que deixaram Para a última hora Tanto em Gramado Quanto no Cascais Ficaram de fora E é com dó Que a gente É com pena Que a gente Fala isso Porque quando Alguém quer Participar De um evento Nosso A gente gostaria De conseguir Acomodar Todos Mas isso Não é possível Esse hotel Tem 530 quartos E da última vez Ele ficou Praticamente Em 100% Agradecer Mais uma vez A Secretaria Do Estado Esporte Lazer E Juventude De Alagoas A nossa Lídia Poliana A nossa querida Lídia Poliana O nosso Humberto Também Superintendente De Esportes Do Estado De Alagoas A Secretaria De Estado Do Turismo A pessoa Da Bárbara E do Paulão Que é o padrinho Do evento O Paulo Que é o subsecretário De Turismo De Alagoas Oi pessoal Sou Bárbara Braga Atualmente estou Como Secretária De Estado Do Turismo E eu estou passando Aqui para contar Uma grande novidade Em que mais uma vez Agora no ano De 2025 Alagoas Vai sediar A Copa Áfia É muito importante Para a gente Receber esse evento Que é um dos destaques A nível mundial No segmento Esportivo Amador E para a gente Que é com muita felicidade Que nós anunciamos Porque a gente Começa a introduzir Todo o segmento De eventos No polo do turismo Então a gente Diminui a sazonalidade Do nosso destino E aumenta Claro A facilidade Do turista Chegar aqui No nosso Estado Seja ele No turismo nacional Seja ele No turismo internacional O Estado está pronto Para receber A cerca de mil pessoas Que chegarão Com esse evento E os esportistas Todos os atletas Terão entre 40 e 70 anos São jogadores Amadores E nosso Estado Está pronto Para receber vocês Com a gastronomia De ponta Com a infraestrutura Hoteleira De verdade De destaque Em todo o território Nacional E claro Com muita beleza Natural e cultura Para receber vocês Olá Sou Lídia Pauliana Secretária do Estado Do Esporte Láser e Juventude Estou aqui Para fazer um convite Especial A todos vocês Em 2025 A terra da Rainha Marta Irá sediar Mais uma vez A Copa África E é com muita alegria Que o governo Do Estado de Alagoas Abre as portas Do Estádio Repelé Para receber novamente A maior competição De futebol Marcha do Mundo Uma oportunidade De reunir as famílias Em atividades De esporte e lazer Integrando culturas De vários países Promovendo a culinária E as belezas naturais De Alagoas A Copa África Chegou para ficar Aguardamos vocês aqui Então para a gente Finalizar a nossa apresentação Também agradecer A Piquê Wilt Que é a nossa Patrocinadora oficial Um abraço ao Marlos Um abraço Ao Gui Um abraço a todos Que compõem Essa grande empresa Que faz com que Os brasileiros Façam negócios Em Portugal Com muita facilidade Desmistificando Investimentos internacionais Trazendo Acesso Acessibilidade Para que você Invista em duas moedas E não fique Refém do câmbio Todo mundo Observou essa semana O quanto o câmbio Subiu É importante Que todo mundo Diversifique Tenha alguma Alguma composição Em outras moedas Curta o seu sonho Viva a sua paixão Viva a sua paixão E aí Viva a sua paixão